Esse homem deu de cara com uma leoa que havia resgatado anos atrás, porém, a reação dela foi inimaginável, confira! Mas antes de continuar, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo! Quando um homem chamado Kevin Richardson teve a oportunidade de resgatar dois animais selvagens, ele sabia que não poderia desperdiçar aquela chance. Mas quais eram esses dois animais? Eram dois filhotes de leões, algo que a maioria das pessoas não ousaria se aproximar por simplesmente medo. Os leões se chamavam Maggie e Amy. Depois de terem sido colocados em segurança, os filhotes precisavam aprender a sobreviver e se tornarem animais selvagens por conta própria. Antes de serem levados para um local seguro, eles estavam indefesos e jovem demais para saber como se virarem por conta própria. O objetivo era fazer com que os filhotes fossem capazes de se tornarem leões adultos sem a ajuda de humanos. Após sete anos, Kevin soltou os filhotes já crescidos na savana, porém, ele havia as perdido de vista e depois de um longo tempo ele se reencontrou com uma das leoas. Já havia se passado muito tempo desde que eles estiveram juntos e Kevin não tinha certeza se seria lembrado ou tratado gentilmente. Quando a Leoa viu Kevin, ela imediatamente pulou sobre ele para lhe dar um abraço. Parecia que ela estava agradecendo por tudo que ele havia feito por ela durante todos aqueles anos. Kevin disse que foi um momento emocionante que tocou seu coração. Ele diz que foi a prova de que até mesmo os animais selvagens também conseguem ter vínculos com os seres humanos. Se você achou essa história interessante, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!